O dia dos namorados está quase aí, esse é o tema da nossa matéria de hoje. Mas solteiros e solteiras podem ficar calmos, que a gente também pensou em vocês. O que o Rafael não pode te dar de jeito nenhum do dia dos namorados? De jeito nenhum? Não sei, uma meia. E o que que o Rafael não pode te dar de jeito nenhum do dia dos namorados? E o que a Ana não pode te dar de jeito nenhum do dia dos namorados? Camiseta, né? Todo mundo ganha isso, a boda, a mãe, não dá, né? Pô, vocês entenderam, né? O que cada um não pode dar para o outro? Sua namorada não vai estar aqui? Não, ela está em Milão, a modelo está desfilando lá, fazendo um monte de trabalho. Ah, está triste? É lógico, né? Queria estar com ela, mas estou com os amigos, estou... Dá uma balanceada. Dani, um beijo para você, te amo muito, mandei um presentinho para ela, ela vai receber lá sábado, surpresa. Ah, que lindo. Você vai passar o dia dos namorados longe do seu namorado? Não, porque o meu namorado é ótimo, vem para cá me ver. Ah, que fofo. E o que você vai dar de presente para ele, já sabe? A gente combinou de fazer assim, a gente trocou, ele vem para cá, eu pago um jantar para ele, maravilhoso. Aí dá tudo certo. Ah, adorei. A gente estava sem criatividade para presente, vamos pagar em serviço. O que você acha legal dar de presente assim para o namorado? Uma dica que você daria para as meninas que estão ainda na dúvida? Ai, gente, não sei, mas assim, roupa nunca é demais, né? Sempre pode dar. Meu namorado, por exemplo, ele veio me pedir um presente, ele me pediu uma luva de goleiro. Olha que... Época da Copa? Não sei, ele resolveu ser goleiro agora, então eu pedi uma luva. Então, não sei, pode ser a Copa chegando aí, pode dar alguma coisa, uma blusa no Brasil, da seleção, algo assim. Já dei para ele o presente? Já deu. Já. O que foi? Dei um iPad. Ai, claro. Já com o chip e tudo funcionando. Olha que bom. E eu acho que ele vai me dar um iPad. Vamos ver. O que você vai dar para a Guilhermina de outros namorados? Ela já deu um chute aqui. Essa decepção eu vou deixar para o dia. Ou então você não assiste a nossa matéria, porque ela contou para a gente que ela acha que ela vai ganhar. Hoje? Por que ela ganhou? Não, porque ela já ganhou. De praxe, a gente já deu um para o outro. A gente é viciado em Mac. Que é o famoso iPad. Ela me deu o iPad, eu estou dando o iPad para ela. Uma coisa bem sem graça, sem criatividade. Você já ganhou um mico, assim, de presente de dia dos namorados? Não. Primeira vez que eu namoro, né? Ah, gente. É o primeiro dia dos namorados dele. Parabéns. Esse daqui está com más intenções. Quer namorar? Quer namorar? As melhores possíveis, né? Só tenho boas intenções. Nossa, o Dora quanto tem? Ah, cinco meses. Cinco meses. E aonde as meninas vão te achar no dia dos namorados? Não sei o que é isso. Ah, nem eu sei. Uma festinha, nada? É isso, uma festa no Eba no Bar. Bom, aqui do meu lado tem um outro solteiro, porque a gente está na roda do solteiro. Daê! Nossa tirminha. Nossa tirminha. Daniel, o que você vai fazer no dia dos namorados? Ah, acho que vou ter que passar em casa, né? Em casa? Meu Deus, mas gente, vai sair, não vai procurar uma namorada? Ah, mas muito em cima da hora também, assim, é difícil, né? O que você recomenda? Bom, eu já sei o que você recomenda. Pra solteiras, um show da Cláudia Leite é... Eu recomendo... Eu acho que é bom. Eu recomendo meu show. Recomendo... É... Deixa eu ver mais o quê. Uma roupa confortável. E uma roupa de atitude também, porque não adianta você querer sair linda, como aquela mulher da passarela. É melhor você sair de você mesma... Ser você mesma, né? E pronto, é. E pronto. Ser você mesma. E o beijo na boca tá garantido. Com a música e o beijo na boca da Cláudia Leite. Eu quero mais beijar na boca. Eu recomendo música, beijo na boca, tudo faz feliz.